Fala rapaziada do canal, sou o Nathanael, estou aqui para mais um vídeo, mais um vlog para o canal, certo? Vocês podem ver aqui no meu cantinho, tem umas peças de cano de PVC, aqui outros canos em PVC Eu vou tentar inventar um tripé rapaziada, que eu faço muito trabalho para filmar, certo? Até por um box aqui, eu tenho que estar enjambrando as caixas daquelas ali, em cima da outra para melhorar a filmagem para vocês, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês aí nesse momento Me acompanha aqui a nós junto e misturado Lembrando, eu não sei fazer esse tripé, eu vou tentar fazer o tripé Valeu Bom rapaziada, são 4 tubos, tá? De 20 cm com 50 cm cada um A mesma coisa de 25 cm com 60 cm cada um, 4 tubinhos, tá? 4 luvas de 25 cm, 4 capes de 20 cm, 1 capa de 25 cm, tá? Um tubo de 60 mm, mais ou menos 50 cm 21 parafusos de 4 mm, tá? É... com porca e 4 parafusos sextavado 3 trancas de dobradiça para cadeado O que eu não tenho ali? Os parafusos Esse sextavado aí Esse é a única coisa que eu não vou ter Mas vamos tentar montar essa bagaça, seja o que Deus quiser aí, beleza? Valeu Ó, os 4 aqui de 20 mm já tá cortado Já teve um porém Eu vim cortar agora Esses três aqui Olha o tamanho desse aqui rapaziada O último ficou menor E agora Eu dei sorte Eu achei esse aqui, ó Pedaço desse cano aqui, né? Na sorte O último pedacinho que eu tinha aqui rapaziada Agora eu vou Eu vou tá cortando Aquele cano de grandão agora Aquilo ali é o cano de 60 com 50 cm Vou cortar ele agora Que já mostro pra vocês Aí, ó Já consegui já Tem um mosquitinho já saindo no vídeo ali Olha só esse mosquitinho, vida louca Aí Cortei ali Mas tranquilo Vou cortar lá Aí rapaziada, tudo cortado Cano de 20 com 50 25 com 60 Pode ver que ele é 10 cm maior, ó E o último aqui, o bitola É esse aqui, ó Tá? Eu só não vou ter, rapaziada Os 4 parafusos sextavados E os 21 parafusos de 4 mm com rosca Aí eu vou ver o que eu vou fazer aqui Beleza? Bom, rapaziada Isso aqui, ó Lembrando vocês que não é um vídeo Como fazer um tripé caseiro Vou mostrar eu fazendo aqui, tá rapaziada? Aí tá aqui agora Já tá até meio Amolecida aqui Até onde é que eu quero Eu vou segurar aqui com o joelho Vou Tem aquela marcaçãozinha ali, ó Vocês podem ver, ó Eu vou colocar Bem em cima da marcação E vou Apertar Aí Ele vai ficar Assim, ó Segurar um pouquinho aqui Por isso que eu quero fazer um tripé, rapaziada Minha câmera aqui no chão Não dá não Ó, ele vai ficar assim, ó Beleza? Vou dar mais uma forçada aqui Eu já retorno aí, rapaziada Ó, aí, rapaziada Esse aqui é o cano, ó Os três pedaços O que que vai acontecer? Vai ficar Esse aqui Outro aqui E outro pra cá Formando Aquele Três Três pés Assim, né Entendeu? Então tá aqui, ó Amassadinhos Se eu precisar Dar uma amassada mais Acho que tá bom Beleza coisa Ó, esse aqui já ficou bem Fino, ó Esse aqui já ficou mais grosso, ó Porque esse aqui é cano velho, né Ó Aí Mas vamos que vamos Bom, nessa etapa aqui, ó Essa rebarbazinha Que tem aqui, ó No cano aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Deixa eu fixar aqui A câmera Aqui pra mostrar pra vocês, ó Toda essa rebarba aqui Eu vou ter que tirar Entendeu? Aí eu tenho aqui a minha Mini retífica Certo? E eu vou ter que Tirar Essa rebarba Certo? Eu já retornei com o vídeo pra vocês Chitado que ficou a bichinha Aí É aqui, ó Fiz a del nichada Com a lixa normalzinho Também Essa lixa assim Meia grossa Só pra dar uma Ó Tem que ver se esse Encavalamento aqui Não vai atrapalhar Mas é isso aqui Pra vocês entenderem, ó Ó Beleza? Tá aí o bichão Vou montar aqui Pra vocês entenderem Bom, rapaziada Aí, ó Fixei Aqui dentro Tinha saído Algumas Pontas, né Se você conseguir Focar ali pra vocês Olha lá Em cima, lá Aqui que eu fiz Eu Lixei Para fora Certo? Aí tá aqui, ó Já vou mostrar A etapa Seguinte Pra vocês Que foi a colocação Dessa aqui Onde é que vai O pé vai levantar, né Vai levantar Igual tá aqui, ó Eu mostrei pra vocês, ó Ó, ele não fecha totalmente, né Eu vou ter que tirar Aquelas pontinhas ali também, ó Ó Vou comer elas Né E, ó Se você põe um elásticozinho, ó Ele para tranquilo, rapaziada Certo? Então tá aí agora Agora eu vou pegar Os outros Dois Que aqui estão Vou colocar um aqui Ampear Parafusar Melhor dizendo, outro ali Já voltei Aê, rapaziada Olha só Tá praticamente Formada a base, ó Né Só que ele não para ainda Porque eu tô terminando, né Mas aqui, ó Como eu falei pra vocês Só pra mostrar aqui, né Pra vocês terem uma base Uma noção, ó Aí Certo? Mais na frente O mês que vem Quem sabe Eu vou fazer um de iluminação Filé Ó Aqui você tira Só que eu vou tirar Aquela rebarba ali, ó Tá vendo aquela rebarba? Ó Aquela ali eu tirei Dali, ó Tá vendo? Não tem mais, ó Esse aqui ainda tem, ó Tem que tirar uns ali ainda Agora você é Ó, ó Entendeu? Ó Esse aqui chega bem, ó Ó Esse outro já não chega Porque eu tenho que tirar aquela rebarba lá No meu dedinho lindinho, ó Ó a esposa linda lá Descansando Tá vendo? Então Tá aqui, ó Certo? E vamos continuar aqui Já voltei, rapaziada Aí, ó Sem rebarba Encaixadinho certinho Ó Certo? Tá aí Olha, vamos que vamos Vamos Continuando aqui Pra não ficar um vídeo muito extensivo Muito longo Você tá pensando O que que eu vou botar aqui Igual eu fiz no boné, né? No vídeo anterior Você pode ver que tem um boné aí Que eu coloquei um Uma rosquinha Pra encaixar embaixo da câmera Eu tô vendo o que que eu vou apontar aqui, ó Vai, tranquilo Rapaziada Deu trabalho esse negócio aqui Tá dando trabalho, ó Mas eu tinha visto um rapaz pegar Essa ponta que tá aqui, ó Que vai encaixar Deixa eu pegar aqui Essa Esse outro cano aqui, ó Dá uma olhadinha aqui Pra você ver aqui, ó Ó Deixa eu focar aqui Ó Ele colocava Luva Aqui, ó Pra poder fazer Esse negócio Pra prender aqui o pé, né? O que que eu fiz, ó Deixa eu desabotar aqui um pouquinho Aí Eu só coloco Não preciso botar luva, nada Entendeu, ó Aí Vou só Apertando Apertando Aí Quero ver mexer Olha o tamanho do tripé, rapaziada Vou colocar aqui os outros pés Peraí Peraí Vou montando aqui Vou mostrar pra vocês Assim, ó Tem uma coisa nesse aqui, ó Mas coloca Vou botar mais ou menos No tamanho do outro lá Lembra quando botar Quanto melhor Mais na ponta Melhor, né? Aí Ó Ele aperta Aí Quero ver Isso aí Isso aqui Aí Bora Vamos pro Terceiro Eu só vou quebrar a cabeça, rapaziada Numa coisa Fazer ele ficar com as pernas firme Pra não se arregaçar todo o ossinho Quando você vai abrir Entendeu? Eu vi ali Parece que é bem complicado Aí Está colocado Eu vou Armar o tripé aqui Pra vocês verem Tentar fixar, né? Porque ele tá sem a Essa jogadinha que ele dá Ele vai se arregaçando todo, rapaziada Deixa eu ver se eu paro ele aqui Aí Dá um visu aí Vou terminando ainda Não acabei ainda não, rapaziada Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Ó Aí Aqui nessa parte, ó É aonde vai encaixar Por exemplo, né? Eu tô filmando com a minha profissional No voce Aqui, ó Essa câmera sempre profissional Você vai fazer o quê? Aqui Eu encaixei Isso aqui por baixo Ó Vamos colocar Eu poderia até cortar Um pedacinho Desse pinguelão Que ficou aqui Mas aí É muito trabalhoso Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Aê E tá aqui, rapaziada Ó Dá um Aê Saca só Aí Tá vendo, ó Ó Aê De boa Beleza? Então eu vou terminando aqui Eu já volto aí pra mostrar pra vocês O resultado final Aí Pra não ficar um vídeo muito Cumprido Beleza? Valeu Percebe-se Que os pés Abrem tudo Ao mesmo tempo, né? Você pode perceber, né? O que que eu vou fazer agora, rapaziada? Eu vou Acoplar aqui Eu vou tirar Essa tampinha daqui Aqui Acho que tá Na realidade Eu vou tirar o pezinho Acabei de fazer isso aqui, ó Peguei o cano de 50 Cortei no meio Peguei o cano Assim, por exemplo Como fosse esse daqui De 50 Cortei com 15 centímetros E fiz essas plaquinhas Com 2 centímetros Tá? Pra quê? Ó lá Pra que ela corra no cano Entendeu? Pra quando eu abrir o tripé Isso aqui se movimentar Beleza? Já mostro pra vocês aí Porque falando é complicado Já mostro pra vocês, beleza? Comenta aí Aí, rapaziada Agora eu fiz esses 3 furinhos Tá? Esses 3 furinhos O que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar Esse negócio aqui Eu ainda tenho que fazer 3 plaquinhas ainda, rapaziada Eu vou abrir isso aqui Eu vou tirar fora Vou tirar o cano fora Vou botar pra lá Entendeu? Aí, como que vai funcionar? Eu vou fazer um exemplo Nesse aqui Vou tirar isso aqui Só pra vocês Me acompanhando Eu vou vir com isso aqui Eu vou encaixar ele aqui E vou devolver isso Naquele respectivo lugar Tá vendo aí, ó? Ó, peraí muito pouquinho Deixa eu botar aqui no meu colo aqui Pra vocês verem Aí, ó Eu subo isso aqui Aí eu pego isso aqui Devolvo Pro lugarzinho lá O que que vai acontecer? Vou mostrar pra vocês aqui Quando o tripé abrir Isso aqui vai estar pro lado de cá Vai encaixar um pedaço aqui Aí outro pedaço cá Outro cá E aqui no meio Isso aqui vai subir e descer Aonde vai segurar o tripé Aí ele vai parar aqui Certinho Beleza? Então, acompanha aí, rapaziada Isso aqui é... Rapaziada, o brasileiro tem que ser estudado Pela NASA Beleza? Acompanha aí na humildade E aí eu vou fazendo Vou mostrando pra vocês aí Vem, tá aí Aí, rapaziada, ó Aí aqui, ó Ele vai ficar assim Onde tem esse do meio aqui Entendeu? Eu coloquei essa parte aqui Certo? A outra lá A outra aqui Aí agora Isso aqui, ó Ele vai ter um outro encaixe aqui Agora que eu vou ter que fazer Que vai vir Uma mesma tirinha dessa daqui, ó Só que comprida daqui Tá? Vai ter esse negocinho Vai ter aqui também Vai vir daqui Vai parafusar daqui Tá? O diferencial é o que que é Que isso aqui, ó Ele é flexível Ele sobe Ele não é totalmente apertado Como chegar aqui Colocar esse aqui Acabou Ele não mexe mais Não Ele vai fazer isso aqui, ó Aí aonde vai pegar E vai subir Você vai fechando aqui Ele vai pegar E vai descer É igual isso aqui Que tá aqui Ele vai vir Vai vir Vai fechar E vai Fazer isso aqui, ó Beleza? E aí o pinguello Que vai tá aqui, ó Embaixo aqui Ele vai tá pro alto Quando abrir Ele vai descer E vai abrir pro lado Tranquilo Eu já volto aí Com o resultado Finish Pra vocês Vou tentar ver Se eu consigo fazer Esse negócio aqui Ó, só pra vocês Terem noção É isso ali Que eu vou ter que fazer Certo? É isso ali Vamos que vamos Bom, rapaziada A próxima etapa Aqui, ó Eu vou pegar Isso aqui Que é o que vai Deslizar Nesse pedestal Do meio aqui, ó Ó, ó Entendeu? Então eu vou cortar Não vou nem tirar Essa rebarba aqui Nada aqui Eu só vou tirar Aquela parte do meio E alargar mais Aí eu já vi Pra quê? Pra que ele entre Aqui assim E vai e volta Tranquilo Já tô com Um aqui pronto Acabei de fazer já Com a mini retífica Tá? Ó Agora É o mesmo Ó Só pra ele fazer isso aqui Ó Ó Beleza? E por aí O troço vai ganhando vida Rapaziada Aguenta aí, ó Retífica aqui Eu usei Essa broquinha aqui Eu não sei como é que fala O nome disso Usei Só fui dando Loop, 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 loopzinho Assim, ó Por dentro E o tem Se transformou Rapaziada Nem a tigre Fazer um negócio Desse aqui, hein Rapaziada Já volta aí Então rapaziada Finalizada Última etapa Aí, ó Tripézinho Montado Olha aí Coisa linda Ó Último eixo Encaixei Agora só falta a parte De acabamento Aqui, né Rapaziada Aqui, ó Tá, tá, né Tá na hora de ir pra igreja Agora Não vou deixar de procuro Pra fazer isso aqui Entendeu? Mas, ó Tripézinho aqui É show de bola Ó Ó lá Ó lá Ó lá Ah, louco Ó Ó Ó Entendeu? Nunca achei que eu consegui fazer Por mais simples que seja Ó Tá lá os pezinhos Ó Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Agora é só Vim com acabamentozinho Sprayzinho Preto Né E ó Já era Já era Vou mostrar aqui pra vocês Ó Tá Ó Ó Já apertou aqui Ó Essa aqui é a minha primeira câmera Que eu tive no canal, né Rapaziada Aí Só pra mostrar pra vocês aqui Deixa eu segurar com o pé lá Aí Aqui você bota na altura Que você quiser Mais ou menos Só apertar Já era Tá aí, ó Sem gastar um centavo Ó a altura que fica isso aqui, rapaziada Aí Aí que top Tripé Caseiro Fechou? Não quer mais usar Acabou de filmar De gravar Desafrocha aqui, ó Vamos pra baixo Desliga a câmera Desenrosca Desenrosca Guarda O equipamento Ó Esse pinguelinho Fiz muito grande Mas beleza Aí o que você faz Deixa eu colocar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês aqui Desarmando ela aqui, ó Só pra vocês terem uma base Aqui, uma noção Aqui Ó Quer ver? Vocês só vêm aqui, ó Ó Vamos botar aqui, ó De pezinho Você vem aqui, ó Subiu Você Desabotou ele Igual um guarda-chuva normal, né? Ó Afrouxou aqui Põe pra cá Afrouxou aqui Vai pra dentro também A mesma coisa Certo, rapaziada? Aqui também, ó Ó Aí Tá aí, ó Tá armadinho, ó Filé Pronto Faz assim que ficou Meio grande aqui, né, rapaziada? Esqueci de apertar Ficou meio grande aqui, mas Não vai melhorar Eu vou atualizar Isso aqui O que que eu vou fazer, ó Nesse buraco aqui, ó Eu vou esquentar Uma porca Pra isso aqui entrar E fica mais top Entendeu? Eu fiz meio correndo Esse negócio aqui Mas o que valeu Foi a intenção, né, rapaziada? Tá feito Como diz o outro Palavra é palavra Fiz, consegui Tá na mão Então eu vou botar Esse tripé aqui em cima Da cadeira aqui Vou encaixar A câmera aqui Então é isso aí, rapaziada Câmera paradinha No tripé agora Tô filmando com a câmera Já no tripé aí Nessa última etapa aí Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Tanto essa câmera aqui Quanto a outra Minha esposa agora Vai começar a fazer uns vídeos Com o canal também Vou divulgar nesse meu canal aqui Beleza? Aí se você quiser se inscrever Beleza? Mas é isso aí, rapaziada Na descrição desse vídeo Tem meu Instagram Siga-me lá no Instagram também Certo? É... Se inscreva no canal Deixa aquele like Se você gostou Comenta, compartilha Que é nóis Tudo junto E misturado Beleza? Você me acha no Vigo Vídeo também Se você quiser Sentir aí no coração Fazer uma doação pro canal Tem os valores aqui Na descrição Deste vídeo Beleza? Fica com Deus E eu fui Você achou que já tinha acabado? Não acabou não Olha aqui Vou mostrar pra vocês aqui Depois de pintado O resultado Rapaziada Dá uma olhadinha Nesse tripé Olha isso aí Ó Pintadinho Topzeira Aí Dá um visu Aí Coisa de patrão mesmo Olha isso aqui Aí Então tá aí Tá feito Passando aí Só pra dizer pra vocês Como é que ficou Depois de pintado Deve ir pra igreja correndo Aí ó Top Ó Muito bem caprichadinho Dá pra achar aqui Aí Aí rapazes Rapaziada Top Só baixar E já era Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aí beleza Agora sim Eu posso dizer pra vocês Que eu fui Beleza Vou deixar aqui pra vocês Aqui ó Só um exemplo aqui De tripé Que você mesmo Pode fazer na sua casa Valeu rapaziada Forte abraço Pra todos vocês Tchau 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 Obrigado.